Três, quatro horas da manhã, toca no celular, Zé Neto, é o Zé Neto, eu aviso pra você, pelo amor de Deus, Zé Neto, você tá jovem ainda, quando o telefone toca três horas da manhã, Zé Neto, eu falo, não é possível, não vou deixar, não vou deixar de atender um amigo, fala Zé Neto, quando eu olho é frustrado, ó, o que eu tô aqui, ó, ó, o que que nós tá ouvindo aqui, fiada puta, ele começa a me xingar, aí, põe cara o coroa, vai botando aqui as músicas todas, aí eu tenho que ouvir com ele, mais ou menos, ele bebe do lado. Ouvir a vida inteira. Eu, ele bebo lá com uma turma de amigo dele, aí ele bota lá umas dez, aí eu tenho que, eu, ficar aqui, pelo telefone, que o som é ruim, ouvindo umas dez músicas de Zezé de Camargo, Luciano. Você já enjoou de ouvir. Porque eu já enjoei de ouvir, Zé Neto, quando você bota, chama eu de madrugada, fala, bota também, bota vocês, bota vocês, bota o Chitão, João Menem Marciano, que eu adoro, pronto, mas botar Zezé de Camargo, Luciano, pra eu ouvir, cara, é difícil, eu já tô cantando, é o amor de costas, cara, mas...